Salve, salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo do Lucão E rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos tentar chegar na Onda 1000 Usando apenas 3 fileiras no StumbleGuys A primeira vez que eu fiz esse vídeo, vocês gostaram bastante, deixaram muitos likes Então já vamos repetir isso aí pra eu trazer mais vezes Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal E ativa o sininho porque é vídeo todos os dias E me siga no Instagram, arroba Oxelucão E o mais importante rapaziada, se você puder tá me ajudando Vem aqui na lojinha do StumbleGuys e use meu código de criador Isso aí me dá aquela animada pra me trazer mais vídeo rapaziada Vão aqui ó, apoio o criador, inserir código, escreveu Lucão Clicou em apoiar, sua loja tem que ficar assim ó Não precisa clicar nada aí ó, tem que ficar com o meu nome ali ó, Lucão, bonitinho Agora vamos pro vídeo Bora que bora rapaziada, vamos que vamos Eu Davi SPX Blackzinho, vai lá pra esquerda 3 aqui, 3 lá rapaziada Lembrando que essa partida aqui rapaziada não é Nós contra eles, entendeu? É tipo assim, todo mundo vai indo, nós tem que chegar na onda tal Na onda... Na onda mil né, na onda cem Aí, ei, ei, me empurrou aqui Alguém já morreu, alguém do meu time já morreu rapaziada Aqui ferrou Eu vou, eu vou, é bom, quer dizer, é bom né É bom um do time morrer Porque aí só um pega pezinho, fica mais fácil Aí como tá eu e Davi ali, aí fica mais facinho rapaziada Nós aqui só na 3 fileira Aí o Davi perder rapaziada Eu, eu, eu chamo alguém do, do, do outro lado lá Pra cá, entendeu? Mas o Davi não vai perder não Confio que eu e Davi vai chegar na onda cem rapaziada Papo reto Já tô sentindo, logo na primeira partida rapaziada Logo na primeira partida já tô sentindo a onda cem chegando, viu? Vamos que vamos Blow, low, low, low Que isso cara? Ah, o cara ali tá sozinho? Não, fica aí, fica aí sozinho aí Mas é 3 fileira ou sparing? Sparing? Como é a nome? Spring? Só vale 3 fileira só amigão Você tava aqui no meio cara Boa, pegou o pezinho em mim agora É isso mano, quem tiver na frente dá o pezinho Quebra aí em cima, boa Boa, amigão O outro lá perdeu? Não, tá fazendo burla lá do outro lado Aí, ó, toma Aí, eu e Davi já se entendeu aqui rapaziada Eu e Davi já se entendeu Quem tá na frente dá o pezinho e pronto Ô Davi, você é bom no Roma, Davi? Se você for bom no Roma, dá dois pulinhos aí Tá, o Davi é bom no Roma Então quando vir Roma, independente de quem tá na frente, Davi Tá o pezinho Tá, eu faço treca aqui de boa Eu nunca errei treca na minha vida Vamos que vamos Já era rapaziada Se entendi com o amigo aqui, ó Beleza Quebrou em cima pra nós Se quiser eu quebro É, Lucão Cabeça de mamão Lau Lau Opa, opa, opa Parei na... Eita, obrigado, obrigado, obrigado Boa, Davi É isso, moleque Vamos... Não, Davi Bora, rapaziada Eu, Davi e o LC aqui na direitinha Blackzinho Rapaziada, o que acontece? Como é um desafio de três fileiras De três fileiras, quem tá participando? Os três aqui da direita Então, o que acontece? Às vezes, o carinha do meu time morre, né? Aí, tipo assim, se ele morrer e eu ficar vivo Aí ferrou Por quê? Porque ele morreu, a partida acabou Então, o que eu fiz? Eu botei um monte de pessoa lá na esquerdinha lá Aí eles ficam no desafio deles lá na esquerda Quando os dois daqui morrer Aí eu chamo dois de lá pra cá Ou então, não sei quantos vai ter lá, entendeu? Dependendo, vamos supor assim Se eu, 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 Lucão Eu, Lucão Eita, calma aí, calma aí Se eu, Lucão O melhorzinho de todos apenas Perder no comecinho da partida Vamos supor A nossa meta aqui é onda 100, entendeu? Se eu perder Tipo assim, dá onda... Dá onda... 50 pra baixo Ou se o meu time morrer, acabou, entendeu? Agora, se não foi eu que perder Porque eu não quero ficar olhando, entendeu? Se não foi eu que perder E tiver pessoas vivas do outro lado Lá no lado esquerdo Aí eu chamo alguém pra cá Entenderam? Entenderam, né, galera? Bom, já que vocês estão explicados Vamos que vamos Continua aqui Na Malemolência Do Malemolations Aí aqui é bom sempre manter dois Tá ligado, rapaziada? Tipo, eu mais um no caso, né? Porque aí um quebra Aí o outro dá pezinho Pra pão Pirulito, pão doce Ó, já vou jogando aqui Se tiver três Aí às vezes um vai pegar pezinho no outro Aí vai bugar, entendeu? Mas três também é bom, entendeu? Mas como a gente tem as opções ali Ó lá, os caras ali Estão no entrosamento ali, rapaziada Tá um fazendo pezinho pro outro E passa pra lá Passa pra cá O bom deles lá, rapaziada Eles tem que entrar em um acordo Deles mesmos Por quê? Porque não tem eu pra dar cal, né? Então, rapaziada Pega o acordo aí de vocês Quem tiver mais na frente Já dá pezinho For passando pro meio, fi Nem dá pezinho pra fazer rafs Já fica um num rafs O outro já vai no tracker Não tenta pegar pezinho também Na pessoa que já tá muito atrás, entendeu? Vamos supor O cara tá aqui Aí você tenta pegar pezinho Você vai só atrapalhar a pessoa E você não vai conseguir pegar pezinho Então, tipo assim Você vê que tá muito atrás? Já faz a sua burla, amigo Já dá seus pulos Faz um tracker aí Qualquer coisa, fi Ó lá, aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? É por isso que eu falo Não pode pegar pezinho atrás Porque se bugar Ó lá, todo mundo morreu O que é isso? Todo mundo morreu, véi Todo mundo morreu Rapaziada, lembrando É três fileiras Mas essa burla aqui do comecinho Vocês podem passar vocês aí Que tá todo mundo junto aí Essa burlinha do começo Sabe que não tem como fazer burla? Aí vocês passam aí direto E nós aqui Nós tentamos varar Se um conseguir varar O outro faz um tracker ali O outro dá pezinho E vamos que vamos Mas na dúvida A gente passa direto Depois quando Se a burla vier de novo Eu vou mostrar pra vocês, galera Pra vocês ficarem atentos, né? Porque vai que vocês estão moscando aí Ó lá, alguém já Que é essa burla aqui, entendeu? Como é três fileiras, ó Esse aqui não tem como Duas pessoas fazer rafes aqui Nem track, entendeu? Por quê? Porque vai bater ali Aí, tipo assim Um só consegue fazer burla Aí como tem mais de uma pessoa Aí é impossível, né, rapaziada? A não ser que, tipo assim Nós esteja todo mundo em cal Pra... Ah, um dá pezinho pra tal pessoa Aí o outro pega isso aqui Não sei o que lá Não sei o que ali Aí fica... Aí fica menos difícil, entendeu? Ainda fica difícil Mas fica menos difícil Mas é isso Vamos que vamos Vou tentar manter por cima Eu falei que ia manter por cima E dois segundos depois eu caí Ali os caras quebram Eu vou de burlas Errei a burla Ó lá, o time de lá, ó Já foi quase todo mundo embora Que isso, time Que isso, hein? Vai, LC, boa Eu jogo pra cá Dá pezinho, pele Vou pegar rapidão Vou embora Pega o pezinho rapidão Vai embora Se não conseguir o pezinho Você vê que bugou Faz o track Ou faz o rafes, né? Depende Na dúvida Quem tá dando o pezinho Fica pra fazer rafes Aqui, ó Eu vou tentar varar Se eu não conseguir Eu consigo pegar o pezinho ainda Porque tá muito perto Ó lá, LC, boa Boa, LC, passa pra cá Não, não, não vai não Isso Os dois no track aí Um rafes, um track Tanto faz Eu vou quebrar lá em cima Pra nós já, ó Quebrei Vou manter aqui em cima Vamos que vamos Outro cara Outro cara ali morreu? Morreu não Tô fazendo burla Aí, faz o rafes aí Que eu faço a burlinha aqui Aqui, ó Quebrei Quebrei em cima pra nós Só passar aí Aqui eu faço essa burla aqui, ó Hum, deu errado Mas como tem tracker aqui Então tá de boa, galera Vamos Olha ali Pezinho Vou pegar rápido Se bugar Ó, se bugar eu vou rafes Se bugar eu vou rafes Aí, ó Pronto, beleza Quebrou Passamos Boa Aqui tô sentindo, hein, rapaziada Tô sentindo a onda 100 vindo aqui Tô sentindo a onda 100 vindo aqui Vamos que vamos Pode manter vivo aí Eita, calma Ai, tem coisinha aqui Pode manter vivo aí, Auguste Se alguém daqui perder Você já passa pra cá, velho Lol, lol A não ser que seja eu, né Aí acabou Aí só vai ficar vivo os caras do meu time aqui Ah, demorei pra pegar pezinho, velho Opa, peguei Deu tempo Deu tempo Um faz treca e o outro faz Roma aí Hum, vai morrer? Não, vai não De boa Eu vou no treca, eu vou no treca Vai pro rafes, alguém? Vai pro rafes Boa Ah, mas aí você errou rafes, é sacanagem Não, pode vir pra cá, Auguste Errou rafes, é sacanagem, rapaziada Que isso Rafes, velho Rafes de um? Você é muito ruim, velho E não foi aquela errada de bugou, entendeu Foi aquela errada de Quebra só em cima Quebra só em cima, Pedro Assim, ó Assim, moleque Boa, boa, Auguste Aqui eu vou varar Beleza, varei, passei direto Boa, outro passou direto também É isso, rapaziada Pode ir, Auguste, pode ir Tá, ele vai ali Eu vou jogar pra cá É isso, vamos, rapaziada Vamos que nós estamos se entendendo Eu vou também Não Olha aí, ó Tô falando, tem que ir rápido, velho Ai, galera Tô falando, tem que ir rápido, velho Não, galera Eu matei Eu matei meu time, velho Ah, não Mano, foi muito sem querer Eu só varei Eu só fiz a burla que tem que fazer, né Mas aí, boneco dele Como foi lentinho pros crias Não, não, não Deu aquele dash pra frente Aí ferrou Aí ele ficou travadão lá E chegou um mamute atrás dele Dando jogo de corpo Aí o bichinho foi de arrasta pra cima Morreu Mas na próxima Já vou ficar mais atento, rapaziada É bom que aconteceu isso Por quê? Porque na próxima Eu já fico mais esperto, entendeu Você vê que o cara foi lentinho assim Ou eu espero mais Ou eu faço um rafis Ou um trekin, entendeu Ele só teve o azar De ser a primeira pessoa Que aconteceu isso Até hoje Em todos esses anos Eu nunca vi acontecer isso Eu já vi, tipo assim O cara um dá block no outro Aqui antes de ir, né Mas o cara lá em cima Tomar um arrastão Eu nunca vi, não Olha lá Aqui eu ia tentar Dar block, rapaziada Porque o boneco dele bugou Aí eu achei que ele ia cair pra trás Então eu tentei dar dash nele Porque aí, sei lá Vai que eu dou uma cabeçada nele E o boneco dele vai certinho pra frente Aí ia ser salvador da pátria Mas não sei como O jogo dele ainda deu certo, ué Não sei como O jogo dele ainda deu certo Ele tava parecendo que ia perder E do nada voltou a vida Beleza Eu vim aqui Faz bolinha do Chaves aí E cria Olha aí, quer dar um track? Faz o track então Eu já vou rápido aqui, ó Se quiser fazer também Eu vou fazer aí rápido O que você quiser fazer Tá feito, irmão Dá aquele pezinho de cria Passinho aí, ó Pronto, fui embora Ele vai fazer o rafs ali Agora como eu tô na frente aqui, ó Eu dou o pezinho Pá Olha lá, ele já vem a milhão Ei Aí cê tá de sacanejo Aí cê tá de sacanejo Comigo, véi Queria começar aqui da onda 30 Agora está valendo Por quê, rapaz O comecinho é certeza Que a gente vai conseguir fazer, entendeu? Então o que acontece? Pra eu não gravar de novo o comecinho Por quê? Porque vocês já viram Que a gente consegue fazer na onda 30 A gente consegue com três fileiras Na onda 30, entendeu? Aí o que acontece? Aí como cê já sabe que não conseguiu Aí eu já começo a gravar aqui, ó Da onda 30 E nós tenta chegar na onda 100 aí Vamos que vamos, rapaz Let's go E a gente vai conseguir agora Porque senão ia comer muito tempo de vídeo Tá ligado, rapaziada? Ia comer muito tempo de vídeo Aí cê ia ficar Ah não, Lucão Cê vai de novo fazer até a onda 30 Nós sabemos que cê vai perder na onda 30 Aí a gente já começa a dar 30 Aí dá tudo certo Ou seja, já começou insano Porque as burlas que tá vindo Já é difícil, entendeu? O jogo já está um pouquinho mais rápido Cês vão ver, rapaziada Se nós conseguir chegar na onda 100 A velocidade que fica isso aqui, fio Na onda 100 já começa a ficar maneiro Onda 200? Vixe, maneiro ponto 0 Ponto 2 Aí na onda 300? Nossa, maneiro 0.3 O negócio vai muito rápido Olha lá o Davi O Davi chapando O Davi chapando Tá vendo? É isso que eu falo, Davi É isso que eu falo do carro lá O que acontece? Ele fingiu que ia dar pezinho Nessa que ele parou ali na frente do negócio Pra dar pezinho Eu falei Tá, eu vou pelo espinho Porque eu não preciso pegar pezinho Porque é mais fácil Aí nessa que eu fui no espinho Ele viu que eu não peguei pezinho Aí ele já quis vir pelo espinho também Aí, tipo assim Ou eu ia dar bloc nele Ou ele ia me dar bloc Então, rapaziada Se vocês forem fazer alguma coisa Faz e fica, mano Você parou ali pra dar pezinho Fica pra sempre Mas, tipo assim No caso, nessa burla aí Não precisa dar pezinho Só isso aí, ó Vai, PL Aí pode ir, Davi Eu vou esperar, ó Entendeu? Nessa burla aqui Não precisa ninguém dar pezinho Agora se for uma burla assim Mas se for lá do outro lado Aí é bom dar pezinho, entendeu? É bom dar pezinho em burla fácil, rapaziada Aqui não precisa Por quê? Olha lá O PL parou ali Eu vou Aí se ele voltar O que vai acontecer? Eu já não sei E de novo Vou dar uma esperadinha Pra meu boneco Boa, Davi Boa Olha lá PL faz track É isso, rapaziada Vamos, onda 50 Aqui é bom dar pezinho Pode pegar Pode pegar se quiser Ele não foi Aí, beleza Eu não vou mudar a direção Que eu tava indo Entendeu? Por quê? Porque se eu mudar a direção Às vezes ele pensou Nossa, será que o Lucão Iado me dá pezinho? Aqui, o Davi deu pezinho Peguei PL pegou Pronto, vambora Pode pegar Pode pegar pezinho Pode pegar pezinho Ah, o boneco dele me empurrou E meu boneco entrou dentro Bora, rapaziada Dessa vez comecei aqui Da onda 20 Botei mais pessoas ali, rapaziada Pra ver se a rapaziada Se mantém viva, né? Pra gente conseguir fazer a onda 100 Tá difícil Tá difícil Na passada Eu acho que a gente ia conseguir, rapaziada Porque os moleque que tava Que tava viva ainda São bons, né? Ô, Napizinho Você vai Ô, Napizinho Você vai ou você não vai, velho Eu tô falando Meu Deus Bora, rapaziada Dessa vez vou começar a gravar Da onda 0 Porque se eu ficar gravando Da onda 30, rapaziada Da onda 20, pá Vai acontecer esse tipo de coisa E a gente vai gravar Só 2 segundos de vídeo Aí ferrou Então Ah, tá Eu tenho que escolher meu time, né? Eu Não, Napizinho Vai pra esquerda Eu, Geam E PL Na direitinha aqui O resto vai lá pra esquerda Boa, que boa Dessa burla aqui Não precisa, rapaziada Passa direto Porque essa aqui é a Buda A Buda A Burla Bugada É a Burla Bugada Olha lá Tá vendo? O Geam parou ali Meu Deus O Geam O Geam Bora de novo Morri na onda 6, rapaziada É porque nós queríamos um time melhor Agora vai eu Davi O Geam Já não sabe dar pézinho Vamos eu, Davi Vitor Bora, Vitor Vou com um time diferente, rapaziada O resto vai lá pra esquerda lá, rapaziada O resto vai lá pra esquerda Mantém vivo, hein, rapaziada Mantém vivo Porque quando um daqui morrer Aí vocês passam pra cá E cuidado aí, meu time Pra não sair da terceira fileira, hein Saiu da terceira fileira Morreu Eu tô escolhendo os caras bons, rapaziada Ih, tá dando ruim Vamos fazer diferente agora Nós já escolhem Aqui vou ter que fazer burla Mano, pelo amor de Deus O que que tá acontecendo com esse jogo, véi Bora, rapaziada Eu Napizinho Vou botar o time O time Bom, vai Eu, Napizinho E o Geam Vem, vem Vem pra direita O resto vai pra esquerda E vamos que vamos, rapaziada Aqui, rapaziada O que acontece Quando eu tiver precisando essas coisas de pegar pézinho Eu não vou pegar pézinho Eu vou fazer burla A não ser as burlas muito difíceis Aqui, ó Aqui, como não é difícil É half zoom Rapaziada Ó, prestem atenção aí, meu time Half de um só Eu não vou pegar pézinho Eu vou fazer half de um Agora se vem aí Half de dois Ou Roma Aí eu quero pézinho, entendeu? Então fica esperto aí Eu vou tentar varar aqui, ó Eu vou tentar varar Se eu não varar Eu vou no half Então fica esperto aí Porque se eu varar Aí vocês ficam no half, entendeu? Porque half é burla Burla fácil E é bem difícil serrar, entendeu? Às vezes buga Às vezes buga Mas é bem difícil bugar Então aqui, ó Tá vendo? Tô de boa aqui Tô de boa, ó Ó, tá vendo? É bem difícil Ó, rapaziada ali Pega o pézinho no outro Beleza Eu não vou pegar mais Porque tá bugando, rapaziada Então não vou contar Com o bugamento do jogo Eu vou mais É... Necessitar das minhas Das minhas habilidades Aí se eu errar Nas habilidades Aí errou Errar errou, né? Errar errou Agora Agora Contar com o bug do jogo Olha lá O Jean bugou ali, ó Mas voltou Tá vendo? Ele teve espaço Imagine se eu Se eu pensasse agora Tá, não quero fazer half Vou jogar o básico Vou ter que bater no espinho Já era O Jean já ia me matar Por quê? Porque eu ia bugar nele Ou eu ia matar ele, né? Ou ele ia me matar Porque um ia dar bloco em alguém Mas como aí eu já tô Já botei na cabeça Que eu vou fazer half Então já era Não tem como errar, rapaziada O ruim desse jogo aqui, rapaziada É... Se você tem... Se você é bom no improviso Entendeu? Porque vamos supor Eu tô aqui, ó Olha lá Desci, tá vendo? Eu tô aqui pensando em fazer half Mas se acontece alguma coisa Eu não posso fazer o half Tenho que fazer outra coisa Se eu... Se eu for ruim de improviso Aí às vezes você acaba tremendo Entendeu? Pode ir no coisa aí No espinho Que eu vou aqui Agora se eu boto na minha cabeça Já que eu só vou fazer half Já era, moleque Não preciso improvisar nada Aqui eu já deixei meu time garantido Que... Halfs de 1, né? Halfs de 1 Eu já vou pro halfs Ó, aqui, ó Meu time... Se bugando Você vê que tem um negócio aqui pra quebrar Tá, mas deu certo ali Halfs de 1 eu vou no halfs Olha lá Eles tentam varar Como que vamos? Eu vou aqui, ó Sem preocupação nenhuma, rapaziada Vou tentar dar um varamento aqui, ó Não consegui Vamos de halfs, moleque Halfs não é, rapaziada Halfs de 1 Aqui, ó Aqui tentei Se eu conseguisse O que que acontece? Ia ficar fácil pro Jean Pode ir Jean no spin aí Se eu consigo varar, né? Ia ficar fácil pro Jean Por quê? Porque ele ia ter que fazer o halfs Tracker também é fácil, rapaziada Mas como vocês podem ver O negócio buga, véi O negócio buga, cara Tentei pegar pézinho no cara Bugou Ó, aqui eu já vou pézinho em alguém, entendeu? Ó lá Aqui, ó Eu deixei avisado O cabacinho Que no Roma Eu ia pézinho O cara não ficou ali pro Roma pra mim, entendeu? Aí já deu um... Já deu um... Um desatentamento aqui no meu time, véi Rapaziada, já falei, rapaziada Roma e halfs duplo Alguém já vai pra... O cara que é bom aqui no... Ou no Roma ou no halfs duplo Já vai pra direitinha, mano Porque aí eu já pego o pezinho no lugar certo aqui, ó Aqui ferrou pra mim, ó Aqui ferrou pra mim Eu vou ter que fazer tracker aqui Junto com o Jean Ó lá Ó lá Pronto, pronto Cada um na sua Ó lá Bugou 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 Satanás Bom, rapaziada O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal E a gente é inimigo da Onda 100, rapaziada Vou ter que convocar meus amigos, véi Vou ter que convocar com meus amigos Quincide Três Coincide Kici ��